Um texto pouco conhecido de William Shakespeare ganha a direção de Jô Soares. Acaba de entrar em cartaz o espetáculo Tróilo e Cressida, uma comédia sinistra. A história se passa na Guerra de Troia e... 20, 23 pessoas. É um texto de Shakespeare menos montado, menos conhecido. Como é que foi para vocês, para você preparar o seu personagem? Eu, por exemplo, realmente não conhecia. Ele tinha esse caráter de muitas peças dele. Ele escrevia uma versão para a corte e uma versão para o povo. Sim. E o Jô, acho que sabiamente, genialmente, ele percebeu que a gente está entrando no Teatro Popular do SESI. Vamos fazer Shakespeare gratuito para as pessoas, para o povo. Agora não. Fica na cama, vai, por favor. Você não começou de mim. E você faz o personagem do Tróilo? O Tróilo. Quem é o Tróilo? Ele é um jovem príncipe que até a paixão pela Cressida era um menino. Bom vivant, não ligava para a guerra, debochava do amor. E essa paixão é que transforma ele. Para mim, Tróilo é muito mais do que... É um Romeu e Julieta às avessas. Porque eu acho que é como se Shakespeare tivesse escrito Romeu e Julieta, que é um amor romântico. E aí ele escreve Tróilo e Cressida, que é um amor pragmático, realista, onde o sonho não sobrevive aos dados da realidade. O homem só dá valor àquilo que não tem. A mulher que não sabe disso não sabe nada. A maestria do João nesse espetáculo é fazer as pessoas rirem da tragédia. Pessoas rirem na delicadeza do personagem. Porque ele manda a gente fazer tão sério que eu não consigo mais rir. Porque toda hora que a gente vai fazer alguma graça, ele fala, não tem graça, só tem graça para quem está assistindo. Aí eu falo, meu Deus, não tem graça, não é para ter graça. Eu só dou licença depois que você cantar. Não faça isso, bela rainha, por favor. Como é que foi para construir essa personagem, a Helena de Troia? Eu vejo a Helena como uma mulher de menopausa, sabe assim? Eu acho que a Helena, eu comparo um pouco. A mulher louca no auge da menopausa é um pouco da Helena. Ela era uma mulher para frente do seu tempo, mas ela tinha um lado sinistro, por exemplo, ela achava maravilhoso ter uma guerra por causa dela. Nada acontece como a gente planeja. Então fazer um paralelo com a realidade que a gente vive no Brasil hoje em dia é muito fácil. Gente extremamente corruptível, os generais que mais bradam do que fazem. Os personagens são muito egoístas, muito cínicos, as pessoas estão muito interessadas em defender os seus interesses. Cá entre nós, eu acho que ela gosta mais do Troia do que do Paris. Quer dizer que a greguinha também deve dar é? Não! Tá fácil vir, tá fácil se deliciar com Shakespeare. Quer dizer, Shakespeare de graça, dirigido pelo jogo, um elenco de 23 pessoas. Principalmente quem conhece Shakespeare, mas não conhece, você vai falar, não, não é possível que Shakespeare escreveu isso. E aí você pega a lua e fala, não, Shakespeare escreveu isso. Essas palavras, esse caráter. Ele se chama Ajax, mas me contaram aqui. E quando ele luta, ele parece um gigante. Cego, estabanado, dando golpes em todas as direções. E como é que esse homem que me dá vontade de vir pode deixar o Heitor tão irritado? Então, eu vou deixar o Heitor.